As imagens do resgate assustam, afinal, se trata de uma criança presa no banheiro. Mamãe, mamãe, mamãe! Ai, o Titi chegou! Na última segunda-feira, por volta de 4h20 da tarde, uma criança de 2 anos entrou em um dos banheiros do apartamento onde ela mora, aqui no Setor Bueno, exatamente ali no sétimo andar. A criança entrou, puxou a gaveta e não mais fechou. E foi brincar lá dentro. A mãe, por sua vez, tentou abrir a porta, mas a gaveta estava aberta na frente da porta, então ela não conseguia abrir, então, a porta. A mulher se desesperou, tentou comunicação com a criança, pediu para ela fechar essa gaveta, mas a criança não entendia. Começou a chorar, a se desesperar, então não teve outra opção. A mulher ligou 193 para o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e prontamente esses homens chegaram aqui e conseguiram resgatar a criança usando o método do rapel. Devido à pandemia, as famílias estão mais dentro dos apartamentos, dentro de casa, então os riscos são variados dentro da residência. Então, a gaveta próxima à porta é um perigo, a criança trancar a chave também é um perigo, por isso essas portas precisam estar fechadas. Outros detalhes imprescindíveis, que é a questão do choque elétrico, então equipamentos, carregadores de celulares, às vezes tira o carregador, tira o celular e deixa somente o fio conectado. Secador de cabelo, chapinha, produtos de limpeza no chão, balde com água, que vai fazer uma limpeza da residência, limpeza do apartamento. O balde fica no chão com água, é um perigo, porque a criança pode virar ali dentro e morrer afogada. Já recuperada, a menina está tranquila e reencontra pela primeira vez o sargento herói, que a resgatou. E aqui está essa princesa, a Helena, dois aninhos. Mamãe Andressa, como é que foi o seu coração, assim, quando você percebeu que ela estava presa? Num primeiro momento eu fiquei um pouco desesperada, aí eu liguei para o meu marido e falei assim, olha, ela está presa no banheiro. Ele falou assim, liga para minha mãe. Liguei para minha sogra, ela falou assim, liga para o bombeiro. Eu falei assim, vou ligar, não vou esperar, não vou perder tempo. Acabei ligando. Eles foram super carinhosos comigo pelo telefone, me acalmando. E aí eles vieram o mais rápido possível. Chegando aqui, eu fiquei assim, meu Deus, graças a Deus que chegaram. Gente, foi numa fração de segundos, enquanto a mãe dela foi em outro quarto, a criança, ela já entrou, fechou a porta e abriu a gaveta. Ela entra, ela fecha a porta e de imediato ela puxa a gaveta. A hora que a mãe percebeu que ela estava dentro do banheiro, a mãe tentou abrir a porta, mas a porta não ia. Olha, para vocês verem. E ela tentava comunicar com a criança pedindo, empurra a gaveta, empurra a gaveta. Mas ela não entendia que ela tinha que empurrar a gaveta. A gente decidiu acessar aqui pela sacada. Fizemos a retirada da tela e depois de ter montado um sistema de segurança com cabos, a gente conseguiu passar da sacada para a janela e fazer o acesso. A gente fez amarrações de segurança e a gente saiu lateralizado. A gente acendeu, a gente veio da sacada e aplicou algumas técnicas de escalada. Realmente ficamos aqui dependurados até conseguir fazer o acesso total. O resgate foi um sucesso. O bombeiro fechou a gaveta, abriu a porta e retirou a criança. Mas segundo esse capitão do corpo de bombeiros, apesar de parecer uma situação simples, a criança corria sérios riscos. Geralmente as crianças têm curiosidade com a água do vaso sanitário. Então, às vezes, na curiosidade de querer pegar essa água do vaso sanitário, a criança pode virar e vir a sofrer um afogamento e chegar até mesmo ao óbito. Então, é muito perigoso mesmo as crianças pequenas de um ano, dois anos, terem acesso ao banheiro justamente por conta desse detalhe.